E aí, meninos do joia! A partir de hoje, no canal Marcos Jogando, eu quero trazer para vocês este grande marco dos games, que é Retrute do Castle Wolfenstein. Sim, lembram-se que eu coloquei uma gameplay de Wolfenstein, que era de 2009, né? Mas este é o grande, foi o grande boom desse super game, desse divisor de águas de FPS da história. Bom, a história, falando nisso, é o seguinte, nós somos aquele agente BJ Blazkowicz e fomos enviados para o determinado castelo Wolfenstein para averiguar o que que os nazistas estavam elaborando, é uma coisa de ocultismo. Vocês se lembram que quem viu a minha série de 2009, que tinha o general Detchett, né? E esse general está aqui. Nós conhecemos ele, esse bendito general, aqui. E ele está comandando a divisão paranormal dos nazistas para tentar ressuscitar um cavaleiro negro que possa dar um tipo de, sabe, superpoderes para o novo exército dos nazistas. Então, foi dois agentes investigar isso. Eu, o BJ, e o agente Wann. Acontece o seguinte, nós fomos presos. Olha, aqui vocês estão vendo as pessoas que são os cabeças dessa divisão paranormal, né? O Helga. O Deadshed, o poderoso Deadshed, e todos eles no... Sobre a super divisão do Himmler, né? Quem não se lembra daquele personagem Himmler da Segunda Guerra Mundial? E aí é o seguinte, fomos capturados, tentando adentrar o castelo. E agora, só Deus sabe o que estamos passando. Olha aí, algumas fotos. Desse bendito castelo. E agora, acho que é assim, né? A OSA não vai... A OSA é a nossa divisão secreta. Mas ela está só suspirando para que nós, prisioneiros, não libere nada para os nazistas. Vamos ver se a gente não libera. Nenhuma palavrinha. Bom, e é isso. Agora, estamos ao Deus dará. Eu, o agente Wann. E temos que inventar uma moda para sair desse bendito castelo. E nossa missão começa aqui. E vejam que tem um... Esse objetivo da missão, né? E aqui, é somente para dizer que... A OSA, aqueles papos de anísio secreto, sabe? Se formos pegos, ou até passar o mapa, eles dizem que não conhecem a gente, nem jardineiros deles a gente é... Aqueles negócios todos, né? Nós desconhecemos você, se for pego. Bom, mas aí está, o castelo Wolfenstein. E parece que o agente Wann já está sofrendo as... As torturas do... Dos nazistas. E aí, parece que o agente Wann... Não está mais aguentando o tranco. E agora, o próximo. Somos nós. Já que ele não vai falar tanto, né? Eita, ferro. Olha aí, vocês estão vendo até esqueleto pendurado, ó. E já vão buscar a gente lá no nosso... No nosso calabouço. Para quem perdeu esse jogo, cara... Vou falar, viu? Perdeu e perdeu muito. Mas nós vamos tentar sair dessa de uma boa. Quer ver, ó? Surprise! É isso aí, ó. Já pegamos o cara que vinha pegar a gente. Ela tem uma Luger ali. Vamos pegar. Já está na mão. E agora vamos ver se a gente sai daqui, né? É... Por aqui, ó. Veja aqui. Pera aí. Deixa eu ver se abre tudo. Não, 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 não. Vamos seguir direto. Olha, tem ruídos, gruídos, não sei o quê. Esqueletos pendurados. Opa. Estou ouvindo... Ali, o safado do cientista. Ah, vagabundo. Pera aí. Para não chamar tanta atenção, vou com... Ah, é, eu sou. O chacalizado é uma das ruas. Com faca mesmo, pera aí. Ah. Seu pilantra. O que é isso aqui, cara? Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver, não tem ninguém. Puts. O agente One foi submetido a 77% das torturas. E acabou morto pelo próprio cianeto. Agente One. Vamos ver se eu sobrevivo a isso, né? Já que a OSA vai sair de boa, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar. Não. Vamos embora, então. Bom, agora a nossa missão é pelo menos fugir desse lugar. E o que? Os nazistas estariam tentando fazer com essa divisão paranormal. Deixa eu ver se eu pego esse cara na surdina. Eita aí, cara. Aê. Aham. E outro cara aqui mexendo no rádio. Ai. Tome. Agora eu vou destruir esse rádio, cara. Pera aí. Ah. Ah, dá lá. Opa. Opa, tem gente aí, cara. Não, não. Tome. Ah, vai viver pra contar a história? Pera aí. Opa, agora vai melhorar. Já? Ai, aqui as MP40 aqui, cara. Mais um pente aqui? Yes. Vamos lá, BJ. Por onde? Por onde? Por onde? Por onde é aqui mesmo? Opa, mais um. Tá, tá bom. Aqui é só pra falar que... Os... Os chefões aqui dos alemães estão mordidos com a falha de segurança, já que... eu e o Agente Wano conseguimos penetrar no castelo, né? Tem alguém pra cima? Acho que não. Vamos lá, Marcão, vamos lá. Marcão não? É, Marcão ou BJ, sei lá. Olha lá. Raul, é? Vamos por cima? Vamos por cima mesmo, é? Eita. Cacilda. Vamos por aqui, Marcão. Ou BJ. Não, BJ. Vai, BJ. Por onde? Por onde? Por onde? Por onde? Por onde? Eita. Eita aí. Não, Vicente foge daqui, cara. Aqui. Negócio do alarme. Vou desligar. Pronto. Todo mundo já sabe que eu tô fugindo mesmo. Tem alguém tirando a gente. Ah, é dali, ó. Vou ver se eu vou mais rápido que ele. Cacilda. Ah, peguei um Mauser. Um rifle. Jóia. Tem um outro cara. Caraca. Uma só, rapaz. Nossa. Nem fiz mira nem nada, cara. Foi uma no talo. Deixa eu abrir. Aí, você. Ah, em compensação, esse aqui... Eita ferro. Peraí. Peraí. Vai morrer, é? Ah, rapaz. Deita aí. Opa, uma bolsa de sangue. Aham. E agora... Aqui, ó. Tava vindo os tiros daqui, ó. Peguei um. Peguei dois. E... Acho que eu vou descer por aqui mesmo. Ui. Beleza. Tem o que mais pra nós pegar? Vamos por aqui, vamos por... Eita. Eita, o que é aquilo? Armadura? Bom. Típico de qualquer castelo, né? E aqui... O castelo é enorme, cara. Opa, tem gente atirando já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, BJ. É por aqui, é? Ah, camper! Opa. Duas MP40 aqui, ó. Joia. O que é isso? O que é isso, cara? Granadas. Hum. Beleza. Vamos embora. Vamos por... Subir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, Marcão. Por aqui, por aqui, por aqui. Vamos abrir a porta aqui. E agora, e agora, e agora nós vamos... Vamos, vamos por onde? Deixa eu ver. E... Uh, uh! Que isso, meu? A armadura caiu e saiu da gente? Eita. Ah, já era. Ih. Tem mais alguém? Tem, tem, tem sim. Tem mais dois, cara. Aparece aí, cara. Deixa eu ir lá. Abre a porta aí, cara. Ah. Eita. Caramba. Caramba, tinha dois caras aqui? Ah, já era. O castelo é todo suntuoso, cara. Olha, eu vou chegar perto dessa armadura aí, ó. Cai aí. Não caiu. O que é isso aqui? O cara tá com jantando, né? Hã? Hum, comida quente. Bom. Vocês viram lá pelas janelas, quando a gente passou lá por fora também, que... Pera aí. Essa armadura... Ah, tem que encostar nela. Beleza. Então. Vocês viram que o tempo tá gelado. Então, uma comidinha não faz mal, não. Agora a gente vai pra onde? Não, aqui a gente já passou. E agora... E agora... A gente vai por aqui... É isso? É isso. E... Opa! Conseguimos! Ah, beleza, meninos. Vamos ver na próxima... O que que vai acontecer na próxima fase. Fui, meninos! Tchau, 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 tchau.